Bem-vindo ao Show do Mau e do Murad, um papo de carro embalado para a viagem. O Show do Mau e do Murad é trazido até você por Interlakes. Idealizada por Cris Benavides, a Interlakes é uma loja virtual, onde você pode fazer quadros personalizados ao seu gosto do seu carro, moto, avião ou até helicóptero. São quadros exclusivos que eternizam seu veículo. Além disso, a loja oferece vários outros itens para o entusiasta do automóvel, como, por exemplo, traçados de pistas famosas em acrílico para a parede e chaveiros diversos. Vale uma visita no www.interlakes.com.br. E agora, o ouvinte do Show do Mau e do Murad tem desconto em toda a loja Interlakes. Basta usar nosso cupom MAUIMURAD, tudo junto em maiúsculo, e conseguir 10% de desconto. Presente de seu podcast preferido, Interlakes, a loja do Lifestyle Gearhead. Bom, o que é que bota pra cima aqui pra não pegar ali no, na cara do gol aqui, pra tirar daqui, né? Por lá, por lá. Vai ficar bom. Grande faz. Porque tá com a Merck. A Merck. Não, não faz. Deixa ela sumindo. Não sai, não aparece, ó. Dá até pra fazer um... Aí aparecem uns fiozinhos aqui, ó. Tipo... Pubes. Pubes. Programa adolescente, né, cara? Puta que pariu, viu? No data. Folder 9, que eu já deixei certo. Ah, que legal. Por que que eu fiz isso, né? E aí eu tô fazendo uma... Tem uma melhoria hoje, e eu não sei como isso vai funcionar, mas ele tava com o volume automático. Por isso que às vezes ele caiu o volume. Aí depois da análise do nosso amigo Manolo Manafaia, a gente vai gravar agora o volume cheio. Tá todo o equipamento funfando. Luz, câmera, ação. Vamos lá. Bora. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Mais um... Estamos aqui no mais um show do Maui e do Murad. Fazia muito tempo que a gente não gravava, eu tô até me sentindo meio enferrujado. Duas semanas. Duas semanas. O duro é que assim... Pode tirar isso daí, que é da minha mãe, esse negócio. Tudo na vida é uma questão de balanço. E a gente não tem balanço nenhum, né? Porque a gente se encontra, grava quatro de uma vez, fica um mês sem se ver. Porque a gente faz os quatro pra ganhar um fôlego e a gente usa o fôlego, caralho. A gente precisa aprender assim, fez um fôlego, ótimo, continua gravando, continua gravando. Para não precisar fazer na correria de novo, caralho. Mas é que o problema é que sempre... O problema é a distância, Muradinho. Se a gente morasse na mesma cidade, já ajudava bastante. Muito. Já ajudava bastante. Eu ia de noite... Hoje um cara postou lá no Instagram, por que o Maui não te ajuda a arrumar o eixo traseiro da Chevrolet? Porque esse retardado mora longe. Moro longe, velho. Então não dá, né, meu? Dá. E então a gente se encontra meio esporadicamente. Exato. E o dia que a gente se encontra, por exemplo, amanhã a gente vai se encontrar com as patrôas e tal. Não dá para largar o almoço com as patrôas, Fabrinho. Não dá, não dá. A não ser que vai ter divórcio, mas está muito caro. Já está confuso demais. Mas é isso aí. Aí estamos de volta aqui para mais um show do Maui e do Muradinho. Pessoal, hoje foi um show que a gente nos preparou muito, porque a gente tirou da cartola. Tirou da cartola. A Muradinho falou, vamos aí amanhã. Eu falei, vamos, então vamos gravar. E aí nós resolvemos gravar. Resolvemos. Você fez uma listinha? Eu fiz. Se você olhar, pode abrir o seu celular no seu e-mail aí, que eu mandei alguns temas aí que eu estava querendo falar. O que você falou que queria falar para eu anotar e não esquecer. Entendeu? Então hoje eu fui mais eletrônico. Normalmente eu levo caderninho, mas hoje eu fui mais eletrônico. Mas o caderninho é tão legal, cara. É que fica carregando o caderninho. Olha aqui. Um e-mail do Maui. Temas para sexta-feira 17. Temas para sexta-feira 17. O negócio está... Caralho, você escreveu uma bíblia, porra. Eu escrevi um pouquinho. Mas essa primeira do Opa é mais para eu me... Você quer deixar isso para a hora que eu estiver dirigindo? Quer trocar? Eu vou dirigindo para você ler? Não, eu não vou ler. Eu vou falar isso aí. É que eu escrevi para organizar as ideias. Sabe? Para organizar um pouquinho as ideias. Para falar o que eu quero falar do Opa. Eu precisava pensar um pouco para falar sobre o Opa. E nós estamos aqui de Opa de novo, tá? Só que não é o meu Opa. É o Opa. É meu também esse Opa, mas é da minha mãe. Mamãe. De mamã. Mamimobil. É o carro de mamã. É o carro de mamã. Minha mãe é uma senhora. Que ele tem um negócio aqui. É. Para de trocar as marchas, mano. Para. Eu acho legal isso. Eu não sei, mas eu estou entendendo. Calma aí. Calma aí. Deixa eu... É um visual meio Space Ball. É, Space Ball. Por exemplo, você tem uma foto aqui. Ele é um Up I-Motion. I-Motion. É um Up 2018. I-Motion. Minha mãe comprou ele no meio de 2017. Então, tem dois anos. Dois anos já? Dois anos o carro. Está durando, hein? Tá, tá. Sua mãe tem uma predileção por carros pequenos da cor azul metálica. Na verdade, você sabe que minha mãe é porreta nisso. Ela fala assim, ó. Que cor, mãe, que você quer? Porque eu sempre compro ela. Que cor que você quer? Eu escolho o carro para ela porque ela também não liga muito. Então, ela fala assim, ó. Qualquer coisa que não for preto e prata. Sua mãe... Show de bola. Nisso ela manda ver. Qualquer coisa que não seja preto e prata. Aí eu falo até vermelho, coisa. Ela, meu, não sendo preto e prata, escolhe aí. Aí eu escolhi nesse caso esse azul que era o mais bonitinho. Tinha um vermelho também. Mas eu achei esse o carro mais bonitinho. E outra coisa também desse carro, cara. Então, eu gosto... Deixa eu te falar um negócio. Eu gosto muito desse carrinho aqui. Com o carro é claro. Ele tem umas coisas diferentes do seu carro. Então, isso que eu ia te falar, ó. Essa parte do interior é clara. Isso é opcional. Quando eu comprei, ele tinha dois na concessionária. Um preto e um claro. E um branco. Aí você escolheu o branco. Eu olhei e falei, não é o claro. É, o claro é muito mais legal, cara. Cara, é mais legal. E eu achei mais legal, por exemplo, do... O cruz da minha mulher tem um estofamento claro. Aham. Não gostei muito, pra te falar a verdade. Não gostei muito. Mas assim, eu achei sensacional. Você sabe que eu vi isso. Eu fui na concessionária ver um Captur com o meu pai. Logo que lançou. Ele achou lindo, quis ir ver e tal. Aí eu cheguei lá pra ver o Captur. O cara me mostrou, olha. Esse aqui só não é o top. Que só não tem os bancos de couro. Aí eu olhei, cara. Um banco vinil e tecido. Branco e preto. Com todo o acabamento plástico claro. Branco. A parte de cima do painel preto. A parte de baixo branca. Isso, isso. Os painéis de porta também. Falei, caralho. Isso em couro deve ficar show. Tem um carro com couro? Não, tem um ali atrás. Tudo preto. Tudo preto. Tudo preto. Porra, cara. O carro mais barato tem interior mais legal. Não, e outra coisa. Coro a gente encheu o saco também, né, cara? Eu não gosto de couro. Eu quero tecido. A gente falou disso no podcast que vai ao ar. É. Entendeu? Vocês já ouviram, mas assim, falta bons tecidos. Falta bons tecidos nesse meio. Então, já vou entrar nisso aí do que esse carro tem de legal aqui, cara. Que eu achei muito legal. O volante de couro... O volante é igual ao céu. O volante... Não, o volante é diferente. Isso aqui não tem no meu. Então, ele tem um monte de coisa. Cara, a gente comprou esse carro antes de comprar o meu Uber. O meu Uber é de 2016 usado. Sim. E esse aqui é de 2017. O 2017, cara, melhorou pra caramba. Pode parecer idiota, né? Ah, um carro mais novo, melhorou. Mas não é normal. Normalmente eles dependam. Fode com o carro, sabe? Sim, sim. Esse aqui é muito melhor. A Volkswagen foi melhorando o produto. Foi melhorando o carro. Apesar de enfeiar ele com as fitas isolantes na lanterna do traseiro. É. Aí é uma questão de opinião, né? De gosto, de opinião. Mas objetivamente, até subjetivamente, o carro é mais legal. O carro ficou muito bom. Tem esse negócio. O painel é muito melhor. O meu painel... Os carros são maiores? Muito maiores. Esse cara no meio, no meu... A tela maior. A telinha no meio. No meu é pequenininha. E é um negócio, umas letrinhas que eu tenho dificuldade. Imagina a minha mãe. Eu não tenho dificuldade de ficar olhando. Cara, e assim... E assim, é uma informação de cada vez. Você tem que ficar trocando aqui. Eu fico o tempo todo trocando as informações aqui. Esse aqui é multi, olha. Tem trip, tem o... Relógio, marcha. Tem relógio, tem a marcha, tem a hora. Certinho. E você pode configurar um monte de coisa do jeito que você gosta. Entendeu? E é grande. Dá pra ver. Melhorou pra caralho o painel. Volante multifunção. Tá. Muito legal, muito também... Couro. O seu mundo não é de couro. Não, o meu é couro. O meu não é couro também. Tá, e o fundo é reto. Então, eles deram uma sofisticada no ano. Sim, eles estão transformando o carro em carro de nicho. Eles transformaram o carro de nicho. Perceberam que não vale a pena brigar. Não. Como diz o Ogro do Cerrado, vender pra pobre é pedir esmola por dois. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Essa frase é genial. Sensacional. É genial. Vender pra pobre você pede esmola pra você e pra ele. Pra ele. É isso aí. Não dá. É isso. E o acabamento aqui, você repara como é mais legal. Tá vendo? Fica melhor, né? Então, o carro ficou todo mais legal. Um amigo meu comprou um desse logo que lançou. O Up TSI Top Master Plus. Igual o que o teu amigo tá vendendo. Isso. Cross Up. Da mesma coisa assim. Com a telinha maior, colorida aqui. Isso, isso. Cara, é um micro carro de luxo. Cara, então... É legal. É muito legal. Muito bem executado. É, eu acho legal. O que eu queria era um TSI com esse câmbio. É. É. Então, porque isso aí... Não, o TSI... Então, isso que é outra coisa que eu ia falar. Isso é outra coisa que eu ia falar também. Eu já falei aqui várias vezes que eu gosto do aspirado pelo negócio de... De... De sua longa viagem até o... Ele anda menos que o Up. Óbvio. Mas é mais legal. Sim. Mas é mais legal. Porque, cara... Aquele negócio de diesel, de muita coisa... E tem outra coisa, Muradinho. Hum. Que eu notei também. É... Vou dar uma acelerada pra você ver. Ele demora mais, ó. Mas ele... Ele tem essa longa viagem. Sim. E aí gostosinho. Gostosinho, cara. Ele anda menos, mas é gostosinho pra caramba, cara. Sabe? E mais, ó. Se você vai virar... Ó. Ah, ele dá uma... Olha só. Cara, eu vou ajudar o cara ali. Ele tá com... Andando de moto com um botijão de gás pendurado de um lado. É, de um lado. Tá andando que nem o de verpa. Pra ir dar reto, ele tá... Pra ir dar reto, tá. Então, e... Ele dá acelerar... Reduzindo, ele é sensacional da aceleração interina. Faz pra um tataco virtual, né? Ele não precisa ir... Cara, fudido. É muito legal, cara. É, cara. É legal pra cacete. É legal. E a hora que você aprende a usar, que você dá o tempo dele trocar marcha... Cara, é... Ele é tão suave quanto um automático convencional. Isso que eu ia falar. Você usando como automático... Aí que tá. Ele... Usando puramente como um automático burro... É... Não funciona. Não funciona muito bem. Mas se você se envolver um pouquinho... Funciona legal. Então é isso que eu ia falar. Eu acostumei nesse carro... Então é um automático que te dá chance... Não, ele reduz, cara. Te dá chance de interação. Cara, eu funciono... Eu ando ele com o manual, cara. É que agora eu tô conversando, eu deixei no automático. Mas é... Ah, e... Ele só tá invertido, né? É. Sobe e marcha pra frente... Isso. Isso é outra coisa que eu gostaria de... Primeiro, eu gosto... Peraí que eu... Vou soltar essa merda. A gente vira... Que deve ser cabo, né? É. Deve ser fiozinho, chicote. Não, eu acho que é um comando eletrônico. Então, se é um comando eletrônico, eu sei lá que dá pra... Pode ser. Pode ser. Então, eu prefiro também menos pra frente, mais pra cá. Sim. Mas sabe o que eu queria de verdade? Que eu isso padronizasse essa merda. Sabe? Padroniza. Mesmo do jeito ruim, entendeu? Mesmo do jeito que eu não gosto. Mas padroniza. Sabe por quê, cara? Cada um é de um jeito, meu. Você anda num aqui, aí... Puta, agora é o contrário. Caralho. Sabe? Enche o saco. É de foder. Bom, isso pode ser também... Pode ser uma coisa também de gente que... Anda com vários carros, né? Sabe? Exato. Você anda sempre com eles... Tipo jornalista. Por exemplo, eu já acostumei com a merda do Cobalt, que tem aquela bosta do botão na... Eu não sei... Do jeito carinhoso que você se refere ao seu veículo. Ah, mas você que enche o saco, cara. Eu vim na estrada agora. E assim, você quer reduzir... Aí tem hora que você não sabe se você está aumentando o som... Ou você está mudando marcha. Aí você fica... Não funciona, cara. Não funciona. Ai, meu Deus. Ai, mamãe. Tá vendo? Dá pra ter emoção com tudo. Mas o que eu quero te falar... Outra coisa que eu notei que é mais legal nesse. É legal, cara. Dá pra um amigo trocar as marchas por você. Você nem vai perceber. É, vamos trocar você. Vai trocando você. Vai trocando você. Vai trocando você. Vai embora. Olha, ô. Foi. E se eu pôr Réio? Não, Réio. Não faz nada. Você sabe que eu fiz esse teste, né? Tem uma época que eu usava um Fiat Dualogic. E eu pegava... Você lembra? Eu pegava estrada todo dia, né? 300 quilômetros todo dia. Aí um dia eu estava lá de saco cheio. Cruz control já. Quinta marcha engatada. E olhando pro câmbio. Aquilo foi... Eu não morri por pouco naquela estrada. Você lembra? Eu capotei o carro. Lembro, lembro. Mas não foi esse. Olha, não vou passar aqui. Eu sempre cruzo no meio. Mas eu não vou porque você... Porque você mexeu o saco. Exato. Você mexeu o saco. Don't be a dick. E aí eu estava lá. Cara, sei lá. Oitava hora de estrada na semana. Olhando pra aquilo. Eu falei, cara... O que será que acontece? Eu tirei da posição. Empurrei pro neutro. E puxei pro ré. Não fez nada. Só ficou... Mesmo quando ele... Você ficou andando de ré. É o quê, velho? E o que é de ré, velho? Legal. Ai, caralho, meu. Funciona. Porque ele é... Olha. É, mas diz isso daí. Ele dá uma bronca. Então. Não, o alemão vai mandar a gente parar. É, o alemão vai... O italiano falou... Não dá pra entrar na marcha. Você não sabe aqui? Não dá pra entrar na marcha. Bate o caralho. E aí, tá bom. Aí eu fiquei. Não, mas então, deixa eu te contar. Uma coisa... Outra coisa que é legal do aspirado, que eu não tinha notado e agora também... É que com os dois agora... Você compara. Eu comecei a comparar e comecei a falar... Por que que eu tô... Porque eu vou te contar a verdade, tá? Vamos falar, Nariz, eu prefiro esse carro do que o meu. Esse carro da minha mãe, eu prefiro do que o meu. Porra do Emotion, cara. Como é que pode? Você que... É, só manual. Exato. Só manual, só manual. Só manual. Mas eu... Assim, mas vamos lá. Quem estaria se revirando no caixão... É, mas eu vou te falar. Mas nesse momento, quem tá se revirando no caixão, meu... Quem está claramente feliz no caixão, no fundo de seu charuto... Leonard Sattray. Está lá. Não, mas ele não vai ficar feliz comigo que eu vou falar agora. Óbvio, meu filho Paulo. Porque assim, ó... Porque eu tô comparando o meu Up TSI com esse aqui. Eu acho que se fosse manual, eu ia preferir mais ainda. Eu prefiro manual ainda. Eu prefiro. Prefiro manual. Prefiro. Eu gosto desse aqui também. Como um ótimo meio termo entre um automático... Para eu dividir com minha mãe. Para eu dividir com minha mãe. Porque é isso aqui. Eu leio um carro que eu divido com minha mãe. Entendeu? Pô, ainda não. Volta de novo. Volta de novo que eu me perdi. É o meio termo entre um manual e um automático de verdade. Se minha mulher andar com esse carro... A minha mulher já andou com esse carro e odiou. Já andou. Não gostou? Odiou. Odiou. Porque ela tá acostumada com um automático. Que você acelera. Toda vez que troca a marcha, ele faz... Oi? O que acontece? Ele não consegue trocar rápido. Então ele dá uma desacelerada. Sim, sim. E é meio... Mas se você tá percebendo, você alivia o acelerador e vai... Isso. Agora um motorista menos alinhado ao que tá acontecendo. E minha mãe não liga. Minha mãe não liga porque também ela anda tão devagar que... Não faz diferença. Nem percebe. Nem percebe. Nem percebe. Ela anda tão devagar na cidade, na estrada, né? Ela viaja. Ela vai... Porque ela usa esse carro basicamente. Uma vez por semana ela vai jogar baralho na casa da prima dela em São Paulo. Entendi. E vai a 80 por hora na estrada. Ela fala, esse carro é muito econômico. A gente ia fazer até 30. É, 80 por hora. Na estrada. Faz, faz. Certamente, faz. A gente tenta por hoje. E ela vê muito econômico. Eu acho que ela abastece uma vez por mês. Entendi. É um negócio... Entendi. Então, mas então. Mas pra ela não liga. Mas então meio termo entre um automático... Mas por exemplo, se eu tivesse um carro só e ter com a minha mulher, eu ia negociar pra um negócio desse pra ela. Então você fica com isso. Não é perfeito pra você. Nem é perfeito pra mim no manual, porque eu prefiro o manual. Mas eu não vou ficar triste com esse aqui. Sim, é aceitável. Não vou ficar... É, então. É isso que eu tô falando. É o meio termo. No mesmo tempo, passa a aprender. Aí eu explicaria pra ela. Você faz assim. Esse tempo que eu fiquei com esse Linea, cara, foi um tempo que era um carro reserva, né? Porque eu tinha capotado o carro... O primeiro carro reserva, porque o primeiro carro... Que era um concote também, não era um concote? Era um Astra. Caralhau! Que eu parei numa subida e ele soltou o freio de mão sozinho e destruiu o traseiro. Lembrei, lembrei. Aí me deram um seat. Aham. Que em duas semanas eu me distraí comendo brigadeiro. Não, não dormi. Eu tava comendo brigadeiro. Essa é uma história pombada, gente. Não vou pôr no podcast. Mas acontece. Acontece. Meninos, prestem atenção no volante. Eu fui pegar um brigadeiro e quando eu vi... Capotou. Capotou. Aí esse carro reserva eles levaram embora. Aí ficou uma sequência de carros reserva. Uhum. Vários. Aí um deles era esse Linea. E eu fiquei com o Linea há um mês. Com o Linea. Até o momento que eles me deram o Cobalt. Uhum. Em duas semanas alguém entrou na traseira e eu fiquei feliz da vida de entregar o Cobalt pro concerto. Uhum. E me deram um Corolla manual. Nem sabia que existia. Corolla manual, né? Uhum. Bom, mas tudo bem. Aí eu fiquei com o Linea e eu comecei a aprender, né? Porque todo dia na estrada, todo dia você cravava o pé pra sair do pedágio. Uhum. Uhum. Bum. Cabeçada. Aí eu vi que só aquela aliviadinha de nada, isso fica perfeito. Esse aqui, ele não dá cabeçada forte. Mas ele tem que desacelerar. Então você dá uma... Mas se você dá desacelerar... Você repara que ele não tem tranco, você reparou? Não, ele não dá tranco. Ele não dá tranco, mas ele dá uma desacelerada. Sim. Então você causa isso com... Exato. Que num automático normal é Linear. Minha mulher gosta porque é Linear. Sim, sim, sim. Entendeu? E... Porque o conversor partindo e você não perde o fluxo. E ela... Então é um meio termo. É um meio termo. Todo mundo que tá falando aí, tá acabando o câmbio... Ai, mocho, graças a Deus esse tipo de câmera de uma embreagem só, é automatizado. Eu não vejo assim, cara. Eu acho um meio... Eu acho um dos meios... Tem sua aplicação. Exatamente o meio termo. É isso que eu tô te falando. Se eu tivesse um carro só, eu poderia ter um carro desse e falar... Combinar com a minha mulher e a gente... Nós dois ficamos felizes. Sim. É um compromisso. Compromisso. Mas geralmente como é a mulher que tem feliz, você vai ter um automático, um slushbox convencional. É, isso aí. Porque nós todos somos todos fracos. É que nem outro dia foi uma pessoa em casa. Somos todos fracos. Foi uma pessoa em casa, olhou e tal. E eu tava com aquela lambreta, né? Com a cachorra na porta, abriu a porta e tal. Eu falei, lambreta, vem aqui. Aí o cara olhou pra mim e disse, lambreta? Eu falei, é o nome da minha cachorra. Eu falei, por quê? Eu falei, então... Quando eu fui morar com a minha mulher, eu queria... Eu tinha uma vespa já. Ela tinha uma vespa. Aí eu queria comprar uma lambreta. Aí a gente conversou e no compromisso a gente comprou uma cachorra. Entendeu? Porque ela queria uma cachorra. Ela não queria uma lambreta. O cachorra, coitado, deixa uma lambreta, eu acho. Acontece. Acontece. Então, mas... E sabe o pior, cara? Aí o que acontece? Aí tá, esse carro é da minha mãe. E eu adoro o carro. Uso pra caramba e... Aí tem... Ah, eu tinha de falar. Eu acho que eu não falei. Horrores. O toque dentro de mim. Isso é coisa louco. Isso é coisa louco, grande. Por que que o botão do rádio gira com o volume e tem o risquinho, a bolinha com o risquinho? Tem que apontar pra cima. Isso é coisa de maluco, meu. Bom, maluco, segura aqui. Segura a onda. Deixa eu te contar essa. Mas eu tava te falando, é outra coisa que eu gosto dele, além de... Que eu falei lá atrás, que eu prefiro esse, desse. Por que que eu prefiro também, além do cenário da linearidade e desses, todos esses frufos, que eu acho que o carro é mais confortável, mais gostoso. É... Ele, ele... O outro, como ele anda muito mais, você... E a gente tem essa mania de andar acelerando, ele chega muito mais rápido. Toda situação. Toda situação você tá mais rápido que você andando nesse carro aqui. Então o fato de que ele tem aquele problema, ele tem aquela característica que no limite ele é muito substessante, né? Aqui você vai saber menos. Cara, quase nada. Entendeu? Porque um pouco de substesso não é ruim, sabe? Sim, sim. Um pouco de substesso não é ruim. É até bom, né? Você tira o pé, mas muita que é ruim. O que você tá dizendo é que o Up TSI, além de não ser esportivo, ele é um pouco demais da cor. É um pouco... Ele tá um pouco mais demais pro chassi, entendeu? Entendi. Esse aqui, ele é um carro equilibrado, cara. Você anda no cacete, você não se sente incomodado com o Undestia, com nada. Você anda no cacete, na boa. O Up TSI, ele, porra, começa... Caralho, sabe? Aí você acaba tirando o pé. Ah, anda mais devagar no TSI. É aquela velha máxima, né? Slow car fast. É, isso aí. É isso aí. Então, você fala assim, ah, tudo bem. Aí, tudo bem. Ah, anda mais devagar no Up TSI. Sim, mas não é a mesma coisa, entendeu? Não é a mesma coisa. Você dá o máximo do carro e o carro... E bem, ele está confortável no melhor que ele pode dar, entendeu? Exato. E o Up TSI, ele é um pouquinho... Já tá desconfortável, ele não tá tão feliz ali. Então, e o carro, pô, então, né, acaba que... Então, no geral, é um carro mais equilibrado. Mais legal. É, então. É um carro mais equilibrado. O problema dele pra mim é que ele não tem vidro elétrico atrás. É, eu... Porque eu queria um duas portas. Porque o meu problema é a criança abrir o vidro atrás. Ah, eu sou o problema. Por causa dos moleques, entendeu? Ah, eu não entendi. Ainda tem duas portas, mas o duas portas não sai de luxo, né? O duas portas só sai o pé de boi. Não tem mais duas portas. Quando tinha, era só o pé do pé do pé do pé de boi? É, não tem, tinha até no comecinho, tinha... Duas portas luxo? Não tem mais ainda o high up duas portas. Encontro usado, encontro. Eu procuro, lembra que eu procurei um... Quando eu ia comprar o meu, eu ia comprar um duas portas, né? Porque é barato, meu. Sim. É baratíssimo. Ninguém quer. Ninguém quer. E é bonito. E, porra, legal pra caramba. Não, eu ia comprar pra mim só. Eu cresci numa casa onde o carro de duas portas era carro de família. É, eu também. Criança não abre porta, não fazia nada. Porra, é ótimo. Então, e... E eu não sou taxista pra precisar de quatro portas. Isso aí. E aí, e aí... Mas eu gosto muito desse carro. E aí, eu fiquei sabendo me falar, ah, tá perigando sair de linha, eu tava falando pra minha mamãe. Mãe, vamos... Acaba... Não é financiamento, ela comprou, tinha consórcio. O consórcio acabou... Tá acabando agora... Segundo semestre, hein. Segundo semestre, ele tá acabando lá pro... Ah, outubro. Outubro, tá acabando. Desse aqui. Desse aqui, que a gente tá pagando. Ah, vamos esperar acabar o consórcio, a gente compra outro igual. Eu falei, a gente escolhe outra cor, tal, compre outro igual. E o novo, o do 19, tem algumas diferenças. Tem até um ledzinho aqui, ó. Tem uma luzinha de led do painel. Fufu. Tem cara. Eu queria comprar com até lona aqui. Sim, sim. Mas legal. O 19, mas mais pra... Porque uma hora para de fazer o up, Fica com até o final. Fica mais tempo com ele e tal. Aí pra minha surpresa, o que aconteceu essa semana? Lançaram a linha 2020 do... Cara, vão matar o carro. Porque o... Só sobrou o TSI. Só sobrou o TSI. Tem uma versão depenada, do... Não sei como é aqui. Do aspirado. Uhum. E... E... Não tem mais a Emotion. Não tem mais a mãe. Então fudeu. Eu falei com a minha mãe... Mãe... Mas que esse carrinho ia virar só o TSI. Totalmente... É, é, é. Entendeu? É. É, mas estão dizendo, eu não fui ver ainda, tá? Não vi ainda. Mas eu vi um boato aí, alguém me falou que eles deram uma enxugada no carro. Se enxugar, o que eles... Pra mim, o certo desse carro era o contrário, meu. Sobe o preço. Mantenha esse aqui. O aspirado e manual. O TSI, só três versões. E... Pá! Sabe? Porque se, ó... Eu te digo a verdade. Se pode aumentar quanto quiser o preço desse carro. Eu ia comprar pra minha mãe outro carro igual. Sim. Não interessa o preço. Viu, Volkswagen? Porque o carrinho é bom. Não interessa o preço. Minha mãe, ela não é... Ela tem dinheiro pra comprar um carro muito mais... De uma catarama de supermercado. Mas ela não quer. Minha mãe gosta disso aqui. Isso é o tipo de consumidor... Que tá acontecendo... E assim, não sei... Acontece mais ou menos, mas não é no mesmo nível. Muita gente com mais idade... Com uma boa condição financeira... Tá optando por carros menores. É lógico. Porque também é um dispêndio menor... E os carros menores têm mais equipamento. Só que você não pode abrir mão de algumas coisas básicas... Que assim, por exemplo... O meu pai comprou o Versa lá. É um carrinho bom. Tem tudo o que ele precisa. Ele percebeu que ele não precisava gastar 150 pau num carro. Entendeu? Ele comprou um carrinho barato que tem tudo. Só que tem uns pênaltis. Esse carro tem banco decente. O Versa não tem. Tu entendeu? Falta esse refino nos carros pequenos de luxo. É isso aí. Pequenos carros de luxo são alguma coisa. Tem um mercado pra eles. Tem um mercado aí. E outra coisa, eu digo... Mas assim, ó... Minha mãe... Ela vai ficar com esse carro... Ela não vai vender até onde... Quando começar a ficar muito ruim... Fica calma que você vai achar um encalhado em concessionário a 2019. Não, então... Mas eu pensei em fazer isso. Mas ela falou pra mim... Ah... Então eu não vou comprar não. Ela já meio que... Sabe? Eu não vou... Eu quero esperar ainda... Sabe aquelas coisas de velho também? Quero esperar o... Não quer. Não quer agora. Não quer comprar agora. Então tá bom. E ela falou... Eu vou ficar com esse aí. Deixa aí. O carro tá bom. O trem é verdade. O carro tá novo. Quantos mil quilômetros tem? É... Não. Isso é uma... Espera aí. Só um minutinho, porque vai levar uma hora e meia pra ele achar aqui. Ele tá mudando o relógio. Mudando a temperatura. Não sei, liga. Deve ter alguns quilômetros aí. Não, eu tinha um relógio. Eu fiz. Bom... Tem alguns quilômetros aí. Tem mais de 1.300 que estão fazendo o trem. Tá bom. Beleza. E era por isso, então, que você queria que eu viesse andar dia pro TSI? Eu queria te contar essa história. Que vão matar o carro e... Minha mãe também tem outra coisa. Olha que gostoso, cara. Ele vai trocar marcha. Repara como é suave ainda. Entendeu? Não, ele vai. Ele vai chegar boa. Ele não trocou de hoje. É porque tá na sub... Lombada. Ele vai lá, Lombada? Acho que ele vai. Então, roda menor. Outra coisa. Roda menor. Esse cara é 14. 14. É 14 ou 15. Ou 16 o meu. Eu acho que é 16. Não, é 15. É aquele dia que a gente tirou a foto dos três carros juntos. A gente foi ver. É 15. É 15. Então, esse é 14. Cara, roda maior com mais coisas. Melhora o carro. O carro é melhor de dirigir. Mais macio. Também tem o pneu Hancock lá, né? Eu não gosto de pneu Hancock. É a segunda vez que você tem pneu Hancock. Não sei se é azar meu. Mas no carro da minha mãe anterior, era um Sonic. Era um Sonic. Veio com pneu Hancock. Muito parecido. Desconfio que é a mesma medida. Se não for a um... É... Pouca diferença. Do Up. O meu tá com esse Up também. Original o pneu. Mas, cara, os dois são duros pra cacete. Sabe? Você tem sidewall. Sabe? Você bate e... Duro pra caramba. Uma merda. E o meu... Esse aqui, ó. Ele é confortável. O meu é duro pra caralho. Sabe o meu Up. Sabe? Eu tô louco pra trocar o pneu pra botar uns... Já seca pra correr. Não. Eu já acabei com os dianteiros no primeiro mês, né? Foi porque aí que eu descobri que, pô, meu. Esse carro não é esportivo. Aí botei pra trás. Aí botei pra trás os dianteiros que tava... A lateral já tava indo pro saco. Botei pra trás, botei umas coisas e tô dando na boa até agora. Sabe? Não pego mais... Não é que é dando na boa, mas não pego mais essas coisas. Porque ele é ótimo também. Eu gosto pra caralho do meu Up também. Então, isso é outra coisa, ó. Olha só, cara, Volkswagen. Outra coisa, dona Volkswagen. Eu sei que... Eu sei das economias de escala, tá? Não precisa falar... É, mas você não entende. Por que tem economia de escala? Eu tenho que... Mas cara, tá de escala, tá tudo fermentado. E esse carro inspira lealdade. O Up, eu comprei dois. Tava querendo comprar o três. Não vou. Porque você já cagou. Sabe, dona Volkswagen? Você já cagou. Já tirou a versão que eu queria. Eu ia comprar o terceiro em seguida, tá? Eu nunca fiz isso na minha vida, meu. Sabe? Com o carro zero ainda. Nunca comprei três carros igual. Sabe? Três carros igual... O carro zero... Realmente, isso beira o obsessivo. Cara... Mas assim... Tipo aquelas famílias que tem cinco Twingos. É, é isso aí. É isso aí. Mas cara, o... Isso é comum entre caras de Up. O Rodrigo, meu amigo, tá no segundo. Tá no segundo. Entendeu? Ele vendeu um, comprou outro. E se não fosse... É que ele pegou o carro da empresa agora, né? Então ele vai vender. Mas se não fosse isso, ele ia ficar com ele e ia trocar por outro. Porque ele falou pra mim, cara, que ele pega estrada todo dia bastante. Eu falei assim, é um carro que anda, que eu gosto de carro que anda. E econômico pra caralho. Sim. E só pra mim andar todo dia assim, pô, é confortável. É uma musiquinha. Olha, o carro é uma delícia. Tá ótimo. E ele inspira lealdade. Porque é um carro que eu tenho uma coisa que tá muito raro hoje em dia. Ele tem personalidade, cara. Sabe? Sim. Um carrinho de personalidade. Ele tem seus defeitos? Não é todo mundo que vai gostar? Não é. Todo mundo tanto que vende pouco. Mas por isso que é ótimo. Então. Nem todo mundo precisa gostar de tudo. É. É. Então. É um carro que inspira lealdade. E a gente passou aqui com o Luiz Otávio. Não passou? Passou. De lá pra cá. De lá pra cá. É isso aí. E então tem todo esse negócio que a Volkswagen tá acabando com o carro. Eu entendo por que que ela tá acabando. Eu entendo. Entendo os motivos dela. Mas eu tô dizendo que vocês estão errados, tá? Eu acho que vocês estão errados. Esse era um carro que tinha que manter lá. Mais do que a porra do Fox que tá lá mantendo. Que o Fox é aquele cara que compra carro por custo-benefício. Você tem que vender barato. Você tem que vender barato. Você não vai ter lucro nessa porra. E esse aqui. E de vender pra pobre. Vender pra pobre. E de desmola pra dois. Esse aqui eu tô te falando. Se você cobrar 70 pau nesse carrinho. Nesse carrinho aqui zero. Minha mãe ia pagar feliz. Falar. Nossa, caro. Ficou caro, né? Eu paguei 50 na vez. É, mãe. Subiu o preço. Agora é isso. Tá bom. Compra lá. Sabe? Ela não quer outra coisa. Sim. E outra coisa. Ela não tem... Porque você não tá vendendo custo-benefício. Você não tá vendendo custo. Você tá vendendo valor. Valor. Você tá vendendo uma coisa que ela quer. Valor é outra coisa. E assim. Não tem outro carro pra ela, tá? Como não tem pro Rodrigo. Como não tem pra mim. quando eu quiser comprar o carro precioso que a gente tem. Tem usado. É. Eu tenho usado. Você entendeu? Sempre é. Porque isso aqui, ó. Uma coisa que... Todas essas coisas que a gente adora no Up. Não vai ter mais. Não tem. Minha mãe, por exemplo, parou de raspar o carro no prédio. Porque ela raspava os carros. Todos os carros dela raspavam inteirinho. Ela não. Porque o vidro acaba onde acaba o carro seria. Dá um lobby pra ela. Não vou fazer isso com minha mãe, né? Exato. Então não tem. Isso é mais feio que encochar a mãe no tanque na sexta-feira assim. Então, então... Dá um lobby pra mãe. Puta que pariu. Então, então, é... Eu vou voltar aqui, tá? Mudadinho. Tá perdido? Não, não é que eu tô perdido. Acho que a gente já andou bastante aqui. Eu vou voltar pra lá pra gente parar pra almoçar, né? Ah, sim. Eu tô com fome. Eu não te falei, mas eu tô com fome. Então vamos almoçar. Então vamos almoçar. Vou voltar pra cidade. Eu tava indo embora. A gente ia parar lá em... Sei lá. Onde você ia dar? Eu ia dar em lugar nenhum. Hoje. Hoje. Então, e... Não, eu vou sim no trabalho depois de hoje à tarde. Ah, sim. Óbvio. Doeu, cara. Mas, então... Então é isso, cara. O cara é... Eu acho que eles estão fazendo cagada. Na boa, viu, Volks? Eu acho... Eu entendo perfeitamente. Só que, cara... Esse carrinho, se você sobe o preço dele... Faz ele bonitinho. Continua fazendo ele legal. Não dê pena, não, cara. Deixa eu te entender uma coisa. E, cara, o carro tá tudo ferramentado. E aqui, vem cá. A gente não tá com capacidade ociosa, cara, de fábrica? Não. A Volks não. Não? Por que não? Quer dizer, a Volks agora vai entrar por causa da crise da Argentina. É, mas... Mas ela tava na capacidade? Ah, então isso é menos mal. Então é menos mal. Então é mais um motivo que eu entendo porque vocês estão acabando. Exato. Mas é, eu também acho que as escolhas podiam ter sido feitas de uma galera melhor. Exato. Exato. Eu só tô achando engraçado que você tá erguendo sua espada contra, ou como que eu vou dizer assim, contra a indústria? contra a indústria. Against the man. Entendeu? Pra fazer carros que gerem mais, como que eu vou dizer assim, paixão e foco e... Aham. O terceiro carro igual é um vício. Desculpa. A palavra já é vício. Você compra o terceiro carro igual, não é que você gostou. Entendeu? Já é vício. Entendeu? Entendeu. E aí esses dias você veio com uma choradeira que cansou do povo de Porsche. Ah, cansei. Mas eu tô tentando entender... Cansei. Cansei porque aí é outro problema. Não pode, o outro não pode. São os dois extremos, né? Um já passou do ponto e o outro ainda não chorou do ponto. É. Porque, não, ali é o seguinte, deixa eu explicar pro pessoal da coisa aí. Eu falei pro Muradinho, eu falei, Muradinho, eu cansei de Porsche, cara. Cansei de... Porque ficou... Principalmente porque esses últimos tempos... Teve um evento nos Estados Unidos que se chama Luftgekut. Luftgekut? Luftgekut. Luftgekut. Então, já é um nome... O nome por si já é pedante. A palavra chave aí é pedante, tá? Eu vou dar um parênteses. Já é organizado por um dos caras mais top que eu mais admiro aqui. Que é o Jeff Zwart. Sim. Que o cara é mega forte. Então, eu conheço. E eu admiro o foco dele no... Eu admiro... Eu gosto muito de Porsche. Sempre gostei de Porsche. Tô com eles com esse negócio de Porsche com motor... Refrigerada a... 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 Pocha com refrigerada a... Depois de refrigerada a água, continua legal e tal. Mas o problema desse pedantismo é que você vira um clubinho bizarro de gente esquisita. Cara, vira um pedante, cara. Vira um negócio que... Clubinho... Gente estranha com... Festa estranha com gente esquisita. Com gente esquisita. Festa estranha com gente esquisita. Festa estranha com gente esquisita. Virou um povo... Por exemplo, pega aquele Magnus Walker, cara. Meu... Tudo bem assim. Eu não tenho nada contra cabeludo dreadlock. Não tenho nada contra um monte de tatuagem. Não tenho nada contra piercing. Eu não tenho nada contra o cara que se veste demais e que sabe muito coisa. Mas tudo junto é foda, cara. Trying too much to be cool. Demais, cara. O cara... Tu lhe fala... Tem o jeito que ele fala. Parece que o Ed Vedder. Os caras falavam com o Ed Vedder. O Jeff Swartz é um cara que você olha a pele e... É, é, é. Esse cara é cool. Você olha e ele é um velhinho lá com a roupa. É, um velhinho tranquilo. Tá com bonezinho. Esse cara é legal. E tudo. O cara tá tentando... Pra mim é um exemplo. É que nem... Os caras falam que o Ed Vedder... Lembra do Ed Vedder? Do... 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 Do Pearl Jam. Do Pearl Jam. Do... Você viu a entrevista dele? Não. Ele fala... A voz dele é coisa... Melosa e tal, tal, tal. Os caras falam que... É lendária essa história. É que ele conversando não tem nada a ver com aquilo. Aquilo é um personagem. Entendi. É um personagem. Ele trying to be cool. Sabe? Ele tá forçando a barra pra ser legal, pra ser maneiro, pra ser... Pra ser... E eu acho que essa turma toda de Porsche passou do ponto e tá nisso. Entendeu? Tá todo mundo gastando dinheiro demais em carro velho. Sabe? Eu gosto do carro velho. Mas porra, meu... Vamos lá, né, cara? Sim. Sabe? É legal. E até um ponto... Eu acho Singer legal. Mas é... Virou uma coisa... Virou uma coisa mais da imagem. Que assim... O cara hoje compra o Singer... Porque a imagem... É... Não é o... Tipo o icon. É... É... O icon do Jonathan Ward lá que é... Cara... Eu fiz essa bolsinha de couro aqui. Eu levei 63 horas pra refinar o couro aqui. Pra ficar perfeito. Pra ficar perfeito aqui. É meu presente pra você fazer uma bolsinha de couro. Eu falei... Cara... Eu fiz 63 horas. Na minha taxa, isso aqui... Eu tô escrevendo uma bolsinha de couro de 18 mil dólares. Você já viu eles? Porque ele tem essa mania. Ele faz os presentes. Ele... 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 Ele é louquinho. Mas ele é... Do jeito bom. É... Aquele cara... É um cara... Brilhante. Apesar de ele também ser bem cool. Assim, no sentido de... Design e tal. Mas ele não é... Não trying too hard. Ele é afetado. Ele é afetado. Não é uma pessoa... Que sua falsa. É... Não é uma sua imagem. Não soa falso. Não soa falso. Esses caras já estão começando a soar tudo. Que nem... Aí, vamos lá. O carro do... Que a gente conversou... Do Rod Emery. Do Rod Emery. Rod Emery também era um cara que fazia uns carros legais. Outlaw Porsche, né? Quando isso não era cool, né? Sim. Quando isso era um negócio... Outlaw. Outlaw. O cara tinha uma Brasília. Uma Brasília legal mexendo. Hoje em dia, o Brasília... É o que ele fazia com 3,5 meia. 3,5 meia. Exato. Fazia uns carros... Os caras da Porsche... O Clube da Porsche subiu o nariz pra ele e falava... Meu... Que... É aí que virou o apelido Outlaw, né? Porque você é um cara fora da lei. Ninguém gosta de você. Ninguém gosta dessa porra. Que o Magnus Walker, por sinal, se apoderou do Outlaw. Se apoderou. É. Urban Outlaw. Urban Outlaw. Não. E você viu... Cara, eu vi um vídeo desse cara, meu. Que me deu um nojo. Ele... Ele... A casa dele é um... É um... Para aí. A casa é legal. Cara, é legal, mas é de novo tentando demais. Não, eu concordo. É tentando demais. É forçado. Ele... Ele comprou... Um galpão. Uma indústria. 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 Que ele fez porque era legal. E... E... Assim, cara. É legal. Tentando demais, cara. É... 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 Personagem. É o teu negócio. Mas ele vive de vender roupa. De jeans rasgados. Então, mas é isso. Ele é um cara de imagem. Então. É isso. Isso eu não gosto. Ele pode ser o que ele quiser, né, cara. Sim, sim, sim. E ganha de equiço. Tem os seus... Tem os seus fãs e... O problema é que todo mundo agora acha legal. Você vai em qualquer evento hoje de carro, tem o cara com adesivinho do Urban Outlaw. É, do Urban Outlaw. Não, e... E... Agora... Eu acho assim também. Porra... Agora só fica legal o Porsche 911 mexido, sabe? Sim. Porra, meu. Deixa o original é legal também. Sim. Sabe? Tem espaço pra todo mundo. 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 Mas eu acho que... Eu cansei, cara. Sinceramente... Quando eu canso é assim, ó. Apareceu a notícia de... Desligo, sabe? Desligo, desligo. Hoje em dia a gente tem essa vantagem, né? Tem a... Hoje em dia a gente consegue escolher o que a gente quer ouvir o que a gente não quer ouvir. Por um lado é ruim porque você não fica ouvindo a opinião do outro e você acaba ficando muito focado na sua opinião e dos caras que são iguais a você. Isso é uma parte ruim da... É o cúmulo da preguiça essa estrada. Pintaram a faixa com os tachão no lugar. É. Os tachão estão pintados. Os tachão estão pintados. Foda. Essa estradinha costumava ser muito legal até esse monte de quebra-moda, esse monte de tachão, sabe? Entendi. Costumava ser legal. Mas... É... Tinha uns 356 com um motor que era um... Polo 900 e ondas. Isso. Era um... Motor de 911 de 4 cilindros para colocar uns 356. Exato. Para fazer uns 356 mexidos. Legal. E eu particularmente prefiro o... O motor original. O motor original. O motor original. Mesmo que mexido. Um 356. Ele faz de tudo, né? Ele faz o 356 perdido e faz o Polo. Faz também. É. Porque às vezes o cara quer 200 HP. Cara, não dá. Não dá. Não dá. Então, já deu um pouco de exagero. Mas enfim, era legal. Estava indo bem. Ainda estava indo bem. Ainda estava um negócio legal. Aí ele pegou isso aí e botou dois turbo lá. E fez um tipo como se fosse um 935 da geração... Do 356. Do 356. Do 356. Para mim, está errado já de cara porque turbo no 356 não tem nada a ver para mim. Já vi o negócio... É. É que ele ficou out of time, né? É. Ele ficou fora da sua época. Fora do... Mas esses... Mas eu entendo o motivador dele que é o estudo do... E se? E se o mundo tivesse ido por esse caminho? É, mas... Que tem... Eu já te falei dessa série no Amazon Prime, mas acho que você não assistiu, né? Que é o... Ah, você falou. Você falou já. The Man in the High Castle. Tem uma do... Tem uma... Você não conhece GB, mas a Marvel durante anos fazia uma série de GB chamada What If? É... What If? Eu vou te dar um exemplo. Tipo... Que até vai ter um filme agora. É... Se o Super Home tivesse caído numa plantação de maconha no México. Em vez de numa fazenda no Kansas. Você é maluco. Entendi. Você entendeu? Entendi. Eu imagino que teria sido bem diferente. É... Entendeu? Essas coisas... Mas eu tô falando de realidade, não desse mundo paralelo visado. Não. O Super Homem é... Mas esses mundos... Tá bom. Não vamos discutir. Não baseado no mundo real. É... Tanto Super Homem é DC. Eu sei, tá? Super Homem é DC. Eu tô contando só porque é um exemplo... O mais famoso desses What Ifs. É... Pra gente não muito versada no... É mais fácil de entender. É isso que eu te falei. Tá bom. É, então. Mas o Super Homem, você sabe que ele caiu numa fazenda no Kansas e virou um jovem americano patriótico. Esse What If... Esse é o... The Man in the High Castle. É se os alemães tivessem vencido a guerra. É legal. São três temporadas. A primeira é sensacional. As outras são mais ou menos. Mas a ideia, o conceito é legal. Que é o que a gente falou outro dia do carro do... Como que chama o cara? Dos Ring Brothers, não é? Dos Ring Brothers. O Mustang... Que é o T5R, eles falam. Isso. Que o T5 era o motor... O nome do Mustang na Alemanha. Aham. Então era Ford T5. Eles fizeram o T5R. Que é um Mustang de rally, entre aspas. Usando o motor Ford Indy. De quatro comandos. De quatro comandos. De quatro comandos. Com injeção Kugel Fischer pelo meio. É. Kugel Fischer não, era Kinsler, né? Kinsler. Não, Hilborn. 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 Com injeção Hilborn. E pintura Martini. É. E pintura Martini. Legal pra caralho, cara. Só que na verdade eles botaram uma injeção eletrônica lá. Sim. Mas com cara de Hilborn. Mas é o que eu te falei também, Murat. Isso aí é tudo da mesma época. Porque é da mesma época. Exato. É tudo da mesma época. É factível. É. É como a série da Amazon Prime que você olha assim e você fala, cara, é factível É, podia ter acontecido isso. Isso realmente. Agora... Olha, nós estamos falando de ficção. Os caras estão querendo fazer ficção. Vamos fazer ficção. Ela faz sentido enquanto ela é temporal. Você tem que... Você tem que fazer ela... É assim, você coloca um... 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 Não, até ele podia fazer. Sabe como ele podia fazer? Existiam turbos em 1950. Mas aí o resto do carro todo tinha que ser em 1950. Entendeu? Sim. Entendeu? Assim, os detalhes são legais. Ele fez os bancos e as tomadas de ar em fibra de vidro, aquela laranjada fininha dos 917. É legal, mas isso no tempo é em 1917. Tá errado. Vira um negócio meio... E aí me irrita. Tinha que ser... Nos anos 1950 tinha que ser um negócio mais steampunk, vai, digamos assim. É. É isso aí. E eu vou te falar. Me irrita o seguinte também. Eu vou te falar. Esse tipo de carro que ele fez, ele devia ter feito em cima de uma réplica. Tira uma cópia de fibra de vidro, faz um chassi você e noca o seu salto. Não estraga um carro original, cara. Eu não gosto disso. Eu gosto de carro modificado, mas tem que ser com critério. Tem que ser tastefully, né? Tem que ser um negócio... Assim, você tem uma obrigação de preservar a história. Eu acho que isso ele tenta fazer um aref, mas sem respeito à história. Então, quer fazer um aref? Faz, meu. Faz alguma coisa. Mas com respeito à história. Ou seja, pega um carro qualquer e faz. Que nada daquilo ali é um 356 a mais, cara. Porque assim, esse Mustang que a gente falou, você olha pra ele e você fala, cara, isso não é original, mas... Tá no zeitgeist. Eu... Eu... Tô dentro. Esse eu tô dentro. Show de bola. É um negócio... O outro, você fica meio com você na cabeça, cara. Não, não. Eu já decidi que eu não gostei, não. E assim, todo esse look de Gercuti também, esse... Que porra desses caras, meu. Tá. Fresco do cacete. Botaram agora... Eles ficam agora escolhendo os locations. Aí foram lá em... No negócio da Universal. Aqueles carros na rua. E não sei o que lá. Porra, meu. O que nós vamos comer? O que nós vamos comer? Eu acho legal porque é uma preocupação diferente com o evento. Eu acho que o foco... Ele começou bem, Guilherme. Ele começou bem. E isso tudo que ele fez, legal pra cacete. Mas... Ele começou bem. Mas o negócio ficou muito... Ele foi pra um lado... É... Muito pedante, cara. Sim. Lado pedante. A palavra certa é... Eu fiquei pensando nisso. A palavra certa é pedante. É muito... Muito... Eu falo... Você vê aquilo tudo ali e fala assim... Pega vocês todos os seus Porsche aí e enfia nos respectivos... Entendeu? Entendi. É... Porque ficou muito, muito assim. Olha meu Porsche como é legal. Sabe? Sim. Demais, demais. Enquanto era um negócio... Mas o meio de Porsche é sempre assim. É... Raríssimas exceções. É... Raríssimas exceções. É... Onde você quer comer, Muradinho? Vamos... Quero comer comida. Comida, comida? Não sei. Porcaria ou com porcaria. Mas tem que ser uma porcaria assim... É... Vamos fazer uma pausa e a gente decide. Vamos fazer uma pausinha que eu acho que já deu meia hora aí. Já? Deixa eu ver aqui. Porra, cara, deu 42 minutos. Então, vamos fazer uma pausa agora e o Muradinho vai decidir onde a gente comece. A gente vai querer ficar ouvindo a gente conversar aqui. Decidindo. Sobre... Vamos comer não sei o que lá e tal. Então, vocês ficam aí direto do armário do Luiz Otávio. Uma palavra de nossos patrocinadores. Até já, pessoal. Tchau, tchau. O show do Mau e do Muradinho é trazido até você pela Automotivo. Vista o seu entusiasmo. E agora também o ouvinte do show do Mau e do Muradinho tem desconto na loja virtual da Automotivo. Basta colocar o cupom Mau e Muradinho tudo junto em maiúsculo e receber 10% de desconto em sua compra. Cortesia de seu podcast preferido. Para comprar, é só visitar o site www.automotivo.com.br e escolher sua camiseta preferida. Automotivo. Vista o seu entusiasmo. Você sabe que agora eu estou olhando isso aqui e está vibrando, né? Três cilindrinhos vibra, né? Vibra, vibra. Marcha lenta, né? Que engraçado. É uma vibração gostosa, cara. Oi. Vibração gostosa. Quase um vibrador. Japonês de duas velocidades. Japonês, eu não... Sempre quando fazia piada de vibrador... É, vamos parar. A gente vai voltar assim mesmo? Então não, começa aí. Fala aí. Quando fazia piada. Não, quando fazia... Quando era moleque, a gente fazia piada de 10 velocidades. É, o cara comprou um vibrador japonês de 10 velocidades. Tá bom. Era sempre essa piada. Não me pergunta por quê. Desce aqui na minha rua. Vamos começar? Ou já começamos? Vamos começar, né? Vamos tirar a parte do vibrador. Bom, pessoal. Estamos de volta. Estamos de volta. Comidos. Ui. Tudo bom pra você? Nós comemos um bom parmejana de novo no caipirão. Se você vier em Dayatuba, nós não estamos ganhando nada. Você não pode fazer isso. Você tem que pedir uma grana pro cara, velho. Nós não estamos ganhando nada, mas o caipirão é bom. É, o caipirão é bom. A verdade é que o caipirão é bom para caralho. Claro, os relógios são bem diferentes, né? É, então. São maiores. O volante também é um pouquinho diferente, né? Ele tem essa parte reta atrás. Ele é regulado também. Não, já regulou. Melhorou muito o painel. Muito. Não, o painel nem se compara, cara. A gente tava falando? A gente tava falando de Porsche quando a gente parou, né? A gente pega a caixa aí. 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 Eu vou fazer a voltinha? Você vai até o fim. Tá. Até o fim, sobe e pega o sinal lá. Lembra? Tá. Gente... É... Você vai lá por cima, né? Não sei. Você que me fala o caminho. É. Não, vamos. Vai reto aqui. Pô, você foderou tanto o relógio do carro da sua mãe, meu. Por quê? 4 horas da tarde. Pior que tava certo. É aqui? Não, é... Na outra. A gente tá subindo aquele carro. Então, é... Deixa eu achar aqui a nossa... Se o pessoal assiste, perdoe a nossa... Incompetência. Incompetência. E também o... Essa parada aqui. Sabe como é que é depois do almoço, né? Nós comemos pra caramba. Tamo meio... Tamo meio... Uuuh... Aqui na esquerda. Isso. Isso aí. Temas pra... Tá aqui, ó. Achei. A gente tava falando de Porsche, né? A gente tava falando de Porsche. Ah, tem um tema que você quer falar, cara. É. Que você falou pra mim guardar aqui. De mobilidade. Mobilidade. De mobilidade. Tem alguma coisa a ver com a Playboy. Exato. Explica isso. Eu fui num evento esses dias. Num... Não é segredo pra ninguém. Eu trabalho na indústria. Aham. E eu não trabalho em nenhum fabricante de automóveis. Eu trabalho numa empresa de autopeças. That shall remain nameless. Aham. E eu fui num evento na Ford. Né? Em Kamaçari. Um evento muito legal. Um cunho totalmente técnico. Opa. Tô passando a marcha pro lado errado. É... Bem legal. Fizeram... E aí teve várias discussões, né? Toda vez que você junta um monte de gente dessa indústria. E se fala de tendências e não sei o que lá. E começa aquela discussão. Não. Porque o futuro é a mobilidade. E... Aquela pataquada. Vamos lá, né? O carro autônomo. O carro elétrico. E esse é o futuro. E isso e aquele de eficiência energética. Isso é ali no... Lá em cima. No senão você pega a direita livre, tá? Não é falta o motor, mas é bom. É, é lerdinho. Ele é lerdo. Mas é gostoso. É, então. É isso que eu tô falando. É lerdo. Não tô dizendo que... É, isso aí é bom falar, tá? Porque as vezes as pessoas... Você quer ler o carro elétrico. É lerdo. É lerdo sim. Mas é gostoso. A gente precisa gravar um com o Twingo. O Twingo é lerdo pra caralho. É, é. É gostoso de andar. É gostoso. Por incrível que pareça, velocidade não é tudo. Não. Não é o que você... É. Não é o quê? Nunca é na vida. Nunca é o quanto, é o como. É o como, é isso aí. É o como. Então, mas conta aí. Fala mobilidade. E aí esse papo da mobilidade isso, da mobilidade aquilo. Não. Por causa do Rota 2030 e eficiência energética. E os produtos têm que ser mais assim para melhorar a eficiência energética. E aquele papo, cara. E foi um painel interessante que discutiu segurança veicular. Ah, eu não aguento. Eu sei. Se eu estou num lugar desse, me dá gana de entrar com uma metralhadora. Eu ali me segurando e tal. E eu virei para o colega da empresa que estava comigo. E tinha um colega nosso no painel lá, de pé, falando. E... Estava só eu, ela e o cara da nossa empresa. Aí eu virei para ela assim. Eu falei, olha. Muito obrigado por botar ele lá. Eu sei que você, no momento, cogitou de eu fazer parte. Aham. Não faz isso comigo. Ela, por que não? Porque eu não consigo segurar a minha opinião. E aqui eu estou como empresa. Aham. Entendeu? Eu não poderia estar lá falando esse tipo de coisa. Falando sobre coisa. Porque eu não acredito nisso. De jeito nenhum. Mas tudo bem. Eu entendo que... Se você me colocar lá um dia... Entendo o que estão fazendo. Eu vou ter que falar pela empresa. E não pela... Mas o ponto, a minha grande vontade ali era assim. Levantar a mão para o pessoal. Pergunta assim. Eu tenho uma pergunta clara para vocês. Na hora que você só fala de eficiência energética, segurança veicular, e você tem que subir os standards e tudo tem que ficar mais seguro, mais econômico, mais mobilidade, o que raio de motivo vai fazer o cara comprar o seu carro? É... Não tem isso, né? Não. Não tem isso. Então vamos lá. E aí nessa me surgiu... E como que a indústria de carro que agora fala... Ah, não. Nós não somos de indicação de mobilidade. Vai ser que nem um monte de empresa... Esse é o ponto. Esse é o ponto que eu vou chegar. Vai morrer. A indústria morre. Eu fiquei pensando nisso e vendo aquilo e eu fiquei pensando assim... Cara, a importância disso tudo é você continuar sendo relevante. É. A sua empresa só existe enquanto ela é validada pelos seus clientes. Isso. E ela só é validada pelos seus clientes quando eles veem um valor, uma relevância. E pagam por isso. E pagam por isso. E eles entendem que... Entendem o porquê você faz aquilo. Uhum. Não o que você faz, o porquê você faz aquilo. Então tem que ser uma... É uma questão que assim... Nós estamos parando de buscar essa relevância. Por que que eu falei da Playboy? A hora que eu te mandei a mensagem eu estava ali. Eu falei, cara, eu não posso esquecer isso. Anota aí. É a mesma história da Playboy. Todo mundo sabe que a revista Playboy, nos Estados Unidos, parou de mostrar mulher pelada. Uhum. Uhum. Por que? Sabe por quê? Porque... Porque mulher pelada é commodity, cara. Você abre o Google... É. Naked women. Pá! Entendeu? Sex. Pá! Você entendeu? De graça. É. Entendeu? Você quer ver pornô alemão dos anos 60. Tem. De graça. Entendeu? É assim... É livre. É aberto. Você tem opção para caralho. Aham. Então, assim... A Playboy, que muita gente achava que era o começo da indústria da pornografia... Aham. Ela sabiamente percebeu que o negócio dela não é pornografia. Não. Não é pornografia. Não. Me explica. Enlighten me. Vamos lá. Então, é... Vai parecer um pouco piada, mas é o que a gente estava falando. O coolness factor. Aham. O Playboy, o negócio da Playboy, é legal. Era o legal... É o legal. É o ser legal. Já entendi. Você entendeu? É o culto ao ser. A sofisticação. A sofisticação. A sofisticação masculina. Exato. Entendeu? É o charuto legal. É o relógio legal. É a roupa. É o carro legal. Roupa legal. Casa. As mulheres bonitas. As mulheres bonitas. Não é qualquer mulher. Exato. Não é qualquer vagaba que ele botava lá. Exato. Não é pornografia. É. Entendeu? É isso aí. É o coolness factor. É isso aí. É uma revista masculina. É literalmente uma revista masculina. Uma mulher vai olhar... Sobre os interesses do homem. É. É isso aí. Entendeu? Sobre os interesses do homem. Porque tinha. A Playboy originalmente tinha sobre carro, sobre... Nesse ponto, ter a mulher pelada deixou de ser uma parte... Ainda é legal. Não me leve a mal. É. Não me leve a mal. Eu acho que eu não gosto. É legal. Eu gosto. E assim, eu consigo aprovar até mulher que gosta. Porque é legal. É legal. Não consigo entender aquilo. Entendeu? Mas... Percebeu que aquilo ali não trazia mais valor para ela. Não é mais... Ela não é relevante porque ela mostra mulher pelada. No começo ela precisou mostrar mulher pelada. E outra coisa. Passou muito tempo sendo o motivo para as pessoas comprarem. Porque não tinha outro lugar para ver isso. Exato. Exato. Mas assim... A pornografia está solta aí. Você quer ver o próprio lado. Você viu do jeito que você quiser. E a Playboy percebeu que não precisa disso. Ela é além daquilo. A relevância dela está fora daquilo. E onde que isso se enquadra? É como se a revista Playboy resolvesse falar para o mundo inteiro. Eu vou dizer o seguinte. O negócio é o seguinte. Eu não vou mais falar do que é legal para o homem. Eu não vou mais falar das vontades do homem. Eu vou falar de pornografia. A partir de agora é mulher pelada do A ou B. Mobilidade. É isso aí. Você está focando numa desculpa. Toca aqui. Boa. Boa analogia. Você entendeu? Boa analogia. Você está focando numa coisa que não é o seu negócio. É isso aí. Ele está envolvido ali. É isso aí. O carro não é mobilidade. Porque mobilidade por mobilidade. Sobe na merda do teu patinete elétrico e vá para a puta que te pariu. Entendeu? Você vai querer competir por mobilidade? Trem, porra. Trem, ônibus, táxi. Isso é mobilidade. O seu negócio não pode ser mobilidade. Porque o negócio da Playboy não é pornografia, caralho. Você está certinho. Você está certinho. Porque assim... Outra coisa que me espanta. Todo mundo fala... Não, agora é mobilidade. Por que nunca... Só a partir de agora veio a mobilidade? Porque sempre existe o táxi. Você sempre pode chamar táxi para o telefone. Não, mas agora tem o Uber que você chama apertando o botão. Tá. Em vez de você ligar para o cara, você aperta o botão. Agora você não precisa nem falar com uma pessoa. Legal. Não precisa nem falar com uma pessoa. Você aperta o botão. Muita gente é positivo. Para muita gente é negativo. Negativo, mas... Tanto faz. Mas é só um novo tipo de táxi. No Brasil foi bom para caralho porque táxi era uma desgraça. Sim. Porque era um dos poucos países do mundo que táxi era uma desgraça. Era uma... E eu vou falar que... O táxi está falando que o Uber é um problema. Cara, eu só passei a usar táxi e depois você comecei a usar Uber. Lógico, lógico. É, é, é. Porque para mim táxi era uma coisa assim... Não. Num nível muito acima. Caro pra caralho. É, mas... Um serviço de merda caro pra caralho. Que eu não quero nunca usar. É, é, é. Eu vou me virar... Eu vou me foder no ônibus. É, é, é. Mas é porque táxi o que que era? Aqui no Brasil... Só para vir para eles queiram entender o que eu falei aqui. Toda cidade grande do mundo tem um serviço de táxi grande e táxi pra caralho rodando e barato. Barato relativamente. Que fácil de pagar. Tanto que tem muita gente que não tinha carro. Esse negócio que saiu de imobiliário. Ah, tem gente que agora não quer carro. Eu, em 2000... Muito tempo atrás, eu fui pra Argentina e passei quase um ano na Argentina. Tá? Não lá em Buenos Aires, em Rosário. Numa cidade... No cu do mundo. No cu do mundo lá. Mas é uma cidade realmente... É, é uma cidade industrial. É, é uma cidade industrial, mas era... Não era enorme. Devia ter... Também de hidratuba um pouco maior. Sei lá. É, é, é... Não era a maior cidade. Mas tinha táxi pra todo lado. Tinha gente que eu conhecia, que ia pro trabalho todo dia, dividindo um táxi. Cinco pessoas. Todo santo dia. O táxi fazia. Era isso que todo mundo fala que hoje é bonito. Que hoje é Uber. Que você quer? É PUL. É PUL. É PUL. Isso aí tudo é uma babaquice, porque sempre existiu, tá? Sim. Se você não percebeu isso, perceba agora. Exato. Sempre existiu. Soluções de mobilidade... Por que você não andava de patinete elétrico há dez anos atrás? Por que você não andava de bicicleta elétrica ou bicicleta? Mobilidade... Porque tudo é uma merda. É rola. Porque aquilo ali era ruim. O bom é de carro. O bom... Nem... Nem... Cara, tinha uma... Uma vez eu vi... E as indústrias que vão sobreviver... Escreve o que eu tô falando. As indústrias que vão sobreviver nesse meio são as que estão cagando pra mobilidade. Cagando pra mobilidade. Porque mobilidade é uma mera função. Uma das meras funções do automóvel. Uma das funções do automóvel. É isso aí. Eu já falei. Automóvel é provedor de liberdade. A grande coisa do... Pode subir. A grande coisa do automóvel é que ele te dá a liberdade de fazer o que você quiser. Nem que seja deixar ele na garagem. Sabe? Nem que seja deixar ele na garagem. Para enfeitar a garagem. Eu tenho dez carros, dez carros enfeitando a garagem e um que eu uso. E assim, permite até coisas que a gente faz piada. Mas... Cara, eu tenho carro que tá lá guardado em casa. Tem gente que usa o carro em Belo Horizonte. Vai fazer isso com a indústria de mobilidade. Vai botar uma porra de um patinete elétrico na tua sala. Você vai falar pra lá, você sabe. Pra lá, pra esquerda aqui? É. Cara, ele funciona legal mesmo. Funciona legal. E assim... Por isso que eu tô te falando. O meu ia chegar muito mais rápido. Ali você tem que reduzir mais. Ele ia fazer... Sabe? E você ia perder a graça. Porque ele não tá tão equilibrado. Sim. Muito legal. Ele é gostoso. É um carro equilibrado. A linearidade é outra coisa. É, é outra coisa, cara. Porque ele é lerdo, mas ele vai. Uh, uh, né? Não é que ele diz. Não é que ele diz, olha lá. Você tem que subir ou ir pra cá. Pra onde eu vou? Sobe. Você pode fazer os dois, né? Esqueci de te falar. Exato. Pode fazer os dois. Mas foda-se, qual que eu faço? O que que é pra eu fazer? Eu não conheço aqui, caralho. Então, e... Mas é isso aí, cara. Você entendeu? Focar em mobilidade... De novo, focar em mobilidade é falar que a Playboy parar de ser legal pra falar de pornografia. Não. Só colocar pornografia. Só pornografia. É isso aí. De ponta a ponta. Entendeu? E, cara... Elas tornam... E aí, por que que você vai pagar? Aí a pergunta é... Por que que você vai pagar? Você vai comprar uma revista que a mulher vai pagar de ponta a ponta? Ah, não. Se você senta... Vai acabar. Pega o seu celular. Meu... É uma ideia de Jerico, cara. E assim... Indústria do automóvel. Sabe? Querendo... Falando de mobilidade... Meu... Aí começa a abrir. Vamos fazer patinete. Porra, meu... Não é o seu negócio. Não é o seu negócio. Agora vai arredo da vida. Vamos pegar na rotatória e você sobe à direita. E... Uma solução combinada. Um conjunto de soluções. Cara... Meu, para com isso. É, tá errado. Abraça o que você é. As pessoas compram o porquê, não o quê. Isso, isso. Não, e outra coisa, gente. Ó, vamos lá. Eu já falei isso também várias vezes. É... A gente... Will it drift? Nada... Momento de parceria. É... Até pediu um raciocínio. É assim... Não... Não tem nada que dure para sempre. Se um dia a indústria do automóvel se quer morrer, vai morrer. Sim. E acabou. Não precisa... Até isso acontecer, você tem que... Você produz carro, você tem que lutar para produzir carro, meu. Exato. O que você está fazendo há 100 anos? Produzindo carro. Agora não é legal fazer carro. Por que não é legal? Faz até morrer. Até nego parar de comprar, cara. Sabe? Seja homem. Seja homem. É que você vai falar isso e a gente vai falar... Pô, mas a Kodak ficou fazendo filme fotográfico. É porque a Kodak errou o foco. É... O produto dela não era filme. É... Ela achou que era. É... É... É o erro que estão tendo hoje. Estão achando que a indústria automotiva tem que fazer mobilidade. Mobilidade de coerrola. Você está preocupado com o meio. É... Não, está errado. Ela vai morrer por ela mesmo, cara. Sabe? Por ela mesmo. Por ela ter desistido de fazer um negócio que ainda é relevante, cara. Quando quem não... Porra, não é relevante só para o louco. Que não acha que... Ah, ele dá um delay, cara. Eu dei a ordem... É porque ele não conseguia fazer. Ele não conseguia fazer. Mas aí eu freando, ele guardou na memória. Opa, você pediu para reduzir a marcha. É isso aí. Legal isso. É isso aí. É, quando você se acostuma, ele vai... Dá para você frear e pum 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 pum. É, é. E só a espécie. É, isso eu nunca tentei. Não, não fez. Não fez. Não fez. Não fez. Não fez. Eu acho que você deu duas vezes. Ele entendeu que você está pirando. Entendeu? Ele não é... Ele falou... Esse motorista não sabe o que você está fazendo. Eu vou fazer do jeito certo. Entendeu? Entendi. Ah, deixa eu te falar. Falando... Eu... É... Eu fui... Um pouco antes de eu falar com a minha mãe. Quando eu soube disso aqui. Eu falei antes de falar com a minha mãe. Eu vou ver se ainda tem carro. Né? E aí eu tinha que... Não. O Rodrigo, esse meu amigo que está com o Google. Ele foi levar o carro na concessionária. Uhum. Tá? Na concessionária. E... Pra fazer divisão. Sim. E aí ele falou... Me dá uma carona, Do. Aí então a gente fala... A gente se encontra lá. Uhum. Aí ele foi... Eu fui... E aí eu cheguei e parei. Ele não estava lá. Falei... Vou na... No showroom. No showroom. E perguntar se apetecia. A mulher falou que não fazia. Blá, 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 blá. Aí eu vejo lá... Cara... Perua... Perua... Eu falei pro Muradinho. Vou falar pra vocês agora, os ouvintes. Uma perua. Golf Variant. 2017, 2018. Zero quilômetro. Estava esperando. Estava com um tetão de fora a fora de vidro, cara. Linda, linda, linda. Estava lá. Promoção. Estava lá. Promoção. 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 Cara, eu olhei o carro e... Cara... Meu, que carro... E sabe o cara cresce sem pau. E eu acho que se você chorar... Leva por menos, óbvio. Que pariu. Sem pau é muito dinheiro. Mas cara, meu... Meu... Perto do... Tem... Tem... É... HR... HRV... HR... HRV... É... Tá... HRV tá pagando 140 pau agora naquela Touring lá. Sim. Que é um motor desse tipo, do... Motor de 150 cavalos turbo aí. É mesmo, é mesmo. Cara, tá pagando 140 pau, cara. Meu... Completa. Com tetão. Meu... The up my motion is a bitch. HRV... And I expect... HRV... Ui, caiu o gravador. HRV... HRV... Caiu o gravador e tudo aqui, gente. Atenção, ouvintes. Venta aí. HRV... Ih, acho que ele apertou alguma coisa aqui. Não, não é que alguma coisa. Você desligou a câmera. Eu... Eu desliguei a câmera? Você puxou o fio aqui. Ixi, Maria. Agora eu tenho que parar. Para aqui. Vou parar. Deixa o áudio aí. Eu coloco uma imagem assim. Coloco aquela do macaquinho assim. Isso que eu ia te falar ali. Eu ia te falar, mas eu fiquei com medo de dar susto em você. Onde você foi, tem aquela... Essa batida. Eu percebi. Do lado de cá não faz isso. Eu percebi. Então vamos ligar de novo, porque esse negócio aqui desligou por completo. Então, espera aí. Mas ele gravou o que a gente fez, né? Eu acho que até uma hora, sim. Aham. Tá dando 18 minutos, é isso? É isso aí. É isso aí. É. E agora como é que eu ponho aqui? Onde que não pode? Não precisa. Ah... Desculpa, hein? Não. Foi mais um curso de... Tá caindo aqui. Pronto. Vamos lá. Bora. Tá gravando? Tá gravando. Esse aqui não parou. É, voltou. Pessoal, voltamos aqui. O equipamento caiu pra todo lado aqui. O Muradinho exagerou um pouco. É. Ô Muradinho, faz aquele caminho de reto aqui. Subir lá na frente. Tá bom. Pra dar a volta, pra dar o tempo ali. Eu vou errar, óbvio. Você vai ter que me falar. Tá bom, eu vou falando. Na hora você me fala. É, depois do curso. Mas assim, seja um navegador decente, fala alguns metros antes, não na hora. Então, e... Então, cara, e... Não tá vendendo perua nada, né, cara? Agora que eu me toquei com aquele carro. Quando eu olhei aquele carro, eu já sabia disso... Olha ali, ó. Esse é um negócio que eu sabia que tava acontecendo, mas... Você vê um carro 17 lá lagado e os caras... Porra, precisa vender de qualquer maneira essa merda aqui. É, isso. É... É... Cara... Né? Não vende nada. Ninguém quer. Ninguém quer e... Puta carro bom, cara. E, incrivelmente, perua... Cara, tá vendendo. Eu tenho visto muito a 4 nova perua. A 4, é. Eu também tenho visto. Engraçado, né, cara? E outra coisa, hatch também, né, cara? O hatch morreu. Ninguém parou de vender fogo. Ninguém quer hatch de jeito nenhum, cara. Meu, tá... Acabou. Eu tô vendendo o meu... Eu tô vendendo o hatch, hein. Eu tô vendendo... É. Você pode salvar o... Salve o hatch. Salve um, pelo menos. Meu... Não, eu tô tentando vender... Nego nem... O preço nem tá ruim, mas... Nego não tá nem... Nem terreno em Carapicuíba. Nem terreno em Carapicuíba. Nem ofereci nada. Eu falei, caralho, meu. Não, ainda não te mandaram móveis pra uma loja de sapatos. Não. Me mandaram isso uma vez. Olha, eu tenho um mobiliário completo numa loja de sapatos. Ah, ah... Como é que é? Eu me entendi. Não, não. Vamos fazer um rollo. Não. Ai, caralho, mano. Não. Obrigado. Não, não, não. Obrigado. Ai, ai, ai. Ai, povo maluco do caralho. O que mais que tinha aí? Então, aí outra coisa que eu tinha colocado aqui... Onde tá? Ah. O que que era, gente? É, isso já... Já falamos. Ah, botei aqui. Lotus Elise em... Clássico. Em revista de carro clássico. Você tá ficando velho. Caralho, meu. Isso é um negócio que me impressionou, né, Jim? Isso é um negócio que me impressionou. Mas já tá em tudo, cara. 95, cara. Sim. Mas ainda tá em produção, pô, Lotus Elise. Bem modificada, mas tá. Bem modificada. Bem modificada, mas tá. Exato. Mas tá em coisa. Impressionante esse negócio, né. Até hoje tá... Cara, e... Eu li na Octane. Você leu na Octane a reportagem que eles fizeram dela? Das Lotus Elise? Eu li. Eu tô lendo todas, né? Mas já faz algum tempo. É que você comprou aquela edição que eu falei que era mais antiga. É, é, é. Cara, meu. Que legal, cara. Os caras falando da mulher do... A Elisa. Da Elisa. Elisa Tiolli. Elisa Tiolli. Ela tá no... Ela tem um perfil no Instagram. Ah, é? I am Lotus Elise. I am Lotus Elise. Puta legal. E ela fica postando foto dela com o vô quando eu era criança. Nossa. E ela tem uma Elise. Tem uma Elise, é. Ela tem uma Elise. É, é. Que ela tem desde nova. E ela não dirigia... Vamos contar a história pra quem não conhece. É. Romano Artioli. Era o cara que reviveu a Bugatti. Era um milionário italiano de compra e venda de carro. É. Tá vivo. Tá vivo ainda? Ele tá vivo. Ele é um milionário italiano que trabalha com compra e venda de carro. Certa feita resolveu reviver a Bugatti. E reviveu a Bugatti. EB110. É dele. Com uma fábrica... Na Itália. Na Itália, né? Em pé de moda, em Campo Galeano. Enorme. O mesmo. Super legal. Assim, a fábrica em si já é um monumento à arquitetura. Já é uma coisa maravilhosa. E ele fez tudo certinho. E, inclusive, o carro dele, EB110, é o template do Bugatti moderno. Os Veyron são uma... Os Veyron não tem nada a ver com o Bugatti antigo. Eles têm a ver com o EB110. É. Porque eles são um EB110, né? Turned up to 11. É. É isso que eles são. E ele fez a Bugatti moderno. Mas o EB110 ainda tinha muita coisa do refino clássico do Ettore. Agora que você quiser pode voltar. Ou os motores de baixo deslocamento. É. 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 Muito legal. Isso. Ele fez tudo muito legal. E ir no coração da indústria de supercarro italiano. Exato. Porque a gente tem tradição disso e tudo. Foi muito legal. E o Bugatti, pra quem não sabe, ele é um cara meio pan-europeu, né? Ele era nascido na Itália, foi radicado na Alemanha. Na Alemanha. É. Na Alsácia, quando era Alemanha. Na Alsácia, quando era Alemanha. E depois virou França, né? Claro. Então... Mas então... E aí... Ele foi dono da Lotus. Ele comprou a Lotus. Ele comprou a Lotus da gente. Quando a Bugatti tava quase falindo, ele foi lá e comprou a Lotus. Pra falir de vez. Exato. Não, até que eles não teve uma sobrevida. Porque a Lotus, ele deu uma melhorada na Lotus. Sim. Criou o Elise. Ele foi um cara que sacou. Ele que salvou a Lotus. Que salvou a Lotus. Ele sacou que, ó... O que que é Lotus? É o Seven. É o carro leve. É o carro esportivo leve com motor. Não precisa fazer motor seu. Ela já tava... Não. Ela já tava fazendo motor. Tava fazendo, sabe? Um monte de coisa. A Lotus tava uns fight of fancy. É. Assim... A Lotus, depois do Sprite, parou. Parou. Não fez nada. Parou no tempo. A única coisa que ela fez foi o Elan M100. O Elan M100. Que foi, assim, um exercício de engenharia. Uma competição de mostrar quem tinha o maior pau e fazia o melhor carro de tração dianteira do mundo. Só isso. Só isso. Que é legal. Mas só que ninguém quis saber disso. Mas ninguém quis comprar. Porque chegou no mercado no mês seguinte do Miata. Do Miata. É. O Miata falou, pô, meu. Tem o Miata que é um Lotus Elan. É. Que é o bom. Com tração traseira. Com tração traseira. Com tração traseira. Interessante. E falar que é o melhor dos trações dianteiras é que nem falar que, né, sei lá... É a irmã mais gostosa que você tem. Não adianta pra nada. É. Uma analogia esquecida. Uma analogia esquecida. Uma analogia esquecida. Mas enfim. É admirável. É um puta carro legal. É legal até hoje. Só que aí eles estavam tentando viver disso. Não deu certo. E ele, você sabe que como ele levantou dinheiro, né, pra Elise? Não. Ele tinha sobrado peça. Porque eles fizeram. Eles produziram a Elan M100. Aham. Não fez sucesso. Aham. Eles tinham um order de peças muito grande. Porque os motores eram em SUS do GM. Isso. Ele comprou da GM, né? É. Comprou da GM. E era pra ser... A Elan M100 também tem um problema. A Elan M100. Que ela teve um desenvolvimento longuíssimo. Sim. Que ela começou quando eles estavam com a Toyota. Era pra ter motor Toyota. Nossa. E base Toyota. Aí chegou a GM e mudou pra Isuzu. Exato. Que Isuzu era da GM e tal. Exato. Exato. Foda. Eu sei que sobrou coisa pra caralho. Ele mandou fazer um lote final de carros. Aham. Um Lotus Elan Series 2. Eu lembro. As que vieram pro Brasil são todas Series 2. E são legais, cara. São legais. Que são o fino do fino. É. São legais. O fino do fino. E com essa, com a venda desses carros, ele levantou dinheiro pra fazer Elisa. Pra fazer Elisa. Que ele nomeou Elisa porque tinha acabado de nascer a neta dele. A neta dele. Elisa. Elize. Ele fez Elize porque tradicionalmente os nomes da Lotus são assim. São sempre assim. São sempre assim. E aí ele deu uma pra ela de nenê e ela ficou com esse carro até poder dirigir. Exato. E é o carro dela até hoje. 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 Porque história legal. Isso é uma história do caralho. E ela é uma italiana gordinha típica assim, simpática. E a Elize continua uma coisa magnífica, sensacional, que eu gostei. Se eu pudesse era o único carro que eu teria na minha vida. Cada povo tem o Puma que merece. Um amigo uma vez me disse. A Elize é o Puma. É o Puma deles. Com o motor mais ordinário possível. O Uber K Series. Hoje tá com... Hoje tá com Toyota. Motor de Corolla. V6. Exige. Não. A Elize. A Elize é sempre quatro cilindros. E a Exige é V6. Que é o mesmo carro. É o mesmo carro. Tanto que exige Spyder agora. É. Que é... Que você ficou... Tipo... Queima um Spyder. Queima um Cabriolet. É bem... É bem... Bem isso, né? É. Mas é basicamente isso que eles fizeram. É. Ah, então... É foda. Mas a gente não vai ter Lotus aqui, né, cara? Também podia vir a Lotus. É. Agora não pode vir nada. Não veio. Mas sabe quem podia fazer um negócio legal, cara? Hum. Pra nós. Pra nós. Um cara que já fez coisa pra nós. Que é camarada nosso. Que já fez o Sandero RS. Bruno podia trazer o... A porra do Alpine. O Alpine, cara. O Alpine. Já pensou? Interlagos. Interlagos. Eu sei que você ouve a gente. Aí do Palácio não sei o que lá. Onde é a sede da Renault. Do alto do sul. Do alto. Da sua montanha. Da sua montanha. Da sua montanha. Onde você... Trabalha no meio. Onde você vê tudo. Onde você vê tudo e domina tudo. Você podia ajudar uns amigos, né? Pelo menos trazer uma sériezinha. Eu ver minha Interlagos. Cara... Inter... Chama é... Traz o Alpine novo. A 110. Isso ia validar. É. Só que não ia ser a 110. É. Renault Interlagos. Renault Interlagos. Interlagos. Novo. Puta isso. Já pensou? Isso ia validar. E aí você faz série... Você pode fazer série especial de... Sandero RS e Interlagos pra... Vender junto. Cara... Que inúmeras possibilidades. O que você quiser. A gente faz o que você quiser, meu. O que você quiser por isso. O que você precisa? Fala aí que a gente faz por você. Sem nada de azul, tá? Amarelo. 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 Amarelo com a faixa. Verde, cara. Com as cores do Brasil de competição, cara. Já pensou? Interlagos. Estou tendo um momento aqui pensando nisso. Já pensou? Olha a oportunidade, meu. Renault, olha a oportunidade, meu. Pensa nisso. Eu ouvi dizer... Pensa nisso. Eu ouvi dizer... Que tem um prédio. Tem um prédio histórico. Histórico na cidade de São Bernardo, onde foram feitos os Interlagos, que está à venda, tá? Vocês podiam fazer... Alugar! Eu tenho certeza que os caras iam aceitar você alugar uma semana pra fazer um mega lançamento. Alugar fica a única que eu gostaria onde vende. Puta! Cara, faz eu botar lá o posto de venda. Ele tá ouvindo isso e pensando... Cara, ainda bem que esses dois caras não trabalham. Mas ia ser assim... Memorável. Entrar pra história. Isso ia ser... Puta que pariu. É foda, né, cara? É uma ideia boa. É uma ideia boa. Cara, olha a oportunidade. Imagina um negócio desse. Nem que você só gaste dinheiro. Para de fazer propaganda um ano, cara. Faz só isso aí, cara. Não, isso... Não precisa fazer propaganda por um ano porque todo mundo só vai falar... Você vai falar disso por um ano, cara. Nós vamos... Pessoal, obrigado pela audiência aí. Obrigado por passar esse tempo aí. Lembra sempre de dar um subscribe lá, um like nas nossas publicações no SoundCloud. Seguir nossos patrocinadores. Comprar produtos. Comprar produtos. Agora com produtos também... Da Interlakes. É, da Interlakes. Comprar com descontinho nosso lá. Exato. Se você ajuda a gente a continuar fazendo aqui. Se você gosta disso aqui. Se você não gosta... Se você não gosta, paciência. Eu não sei porque você ouviu o programa inteiro. Pra chegar nesse momento. Passar bem. Se você gosta, ajuda a divulgar também. Pega uns amigos que gostam de cá. Pô, vocês vão ver isso aqui. Cara, isso é legal. Ajuda a nós. É isso aí. Obrigado, pessoal. Até uma próxima, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, mano. O Chão do Mau e do Murad é um oferecimento da Oficina Motorfest. Onde você e seu carro são tratados como apaixonados. Se você é apaixonado por carros, mora em São Paulo e região. E precisa de ajuda com ele. Passa lá na rua Pensilvânia 1272 do Brooklyn. Você pode encontrar-nos também no Instagram. No arroba Oficina Motorfest. Fala com o Bruno. Diz que o Mau e o Murad te mandaram lá. E fique tranquilo que ele resolverá seu problema. Oficina Motorfest. Especializada em quem ama automóvel. Versão Brasileira. Wardrobe Manchester. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.